A correria do dia a dia, o estresse e a cobrança por resultados podem deixar você angustiado, confuso e ansioso. Nessa hora o aluno conta com o atendimento psicológico da PUC. Estão abertas as inscrições para a comunidade se inscrever no programa aqui da PUC Goiás de atendimento psicológico. E para falar sobre o assunto eu convido a professora Marta Carmo, que é coordenadora da área clínica do SEPSI. Professora, como é que funcionam esses atendimentos para a comunidade? Olha, os atendimentos, eles são feitos para a comunidade, para atender o público, adolescente, criança, adulto, família, grupos, enfim. A gente tem uma gama de atendimentos e a gente está fazendo inscrição, estão fazendo inscrição essa semana. No período de matutino, vespertino e noturno. Para se inscrever, basta que, no caso, por exemplo, de criança, que os pais tragam a certidão de nascimento da criança, o RG dos pais, dos responsáveis, ou CPF. E no caso do adulto, ele traz os documentos pessoais e o comprovante de endereço. Professora, além desse atendimento ser para a comunidade, os próprios alunos estão colocando em prática o que eles aprendem aqui no curso de psicologia. Sim, nossos alunos, a PUC se esmeram na formação do aluno de psicologia. No decorrer de todos os períodos, ele vai passando por estágios e ele vai se tornando mais capaz na interação paciente e cliente terapeuta. Então, no último período, ele exercita essa habilidade que ele adquire no decorrer do curso. Professora, muito obrigada. Lembrando que as inscrições podem ser feitas na sede do CEPSE, que fica lá na área 5 da PUC Goiás, próximo à Praça do Botafogo.